Gente me ajuda gente, gente me ajuda, ajuda gente, gente me ajuda Socorro Socorro Faleceu Tá todo esse teatro horrível pra dizer que ainda estamos perdidos nos oceanos de Bloxfruits Eu simplesmente tô perdido agora, porque eu fui pegar uma fruta lá que é a mais difícil de dominar Eu tenho que pegar a raça V4, tem os capanga do Katakuri atrás de mim Clash War tá me ligando perguntando por que eu saí da tripulação Eu tô devendo o Deus e o mundo, por isso que eu fiquei isolado aqui no oceano Mas deixa o seu like, porque agora a gente vai começar a remar pra sair dessa situação Beleza rapaziada, tamo aqui pra mais um dia Tô bem darkness aqui, ó, que nem o Tihra Saski caminhando em cima da árvore A lua já está quase cheia E antes que a maldição do lobisomem Xandão apareça, Rafão precisa dominar a sua fruta dog Ô Cretes, interrompendo a cinemática Fala Rafão Mano, seguinte cara, eu peguei uma fruta dog de um cara aí que era meu inscrito Mas agora que eu tô com essa bomba na mão aqui e não sei dominar ela Vixe Rafão, agora você vai se tornar o dominador da fruta dog? É, fruta dog, pô E eu fiquei sabendo que ela é uma das mais complexas agora de dominar, mano Eu tô lascado pra pegar isso aqui Ah Rafão, agora você tá lascado, vai ter que pegar 300 de maestria nessa fruta Mas em compensação, ela é a melhor fruta pra PVP, hein Rafão? E é bem facinho Bom despertar, capitão Mas como é que eu vou fazer pra despertar ela ou eu tenho que fazer raid? Exato, a gente vai lá no castelo do mar fazer raid Rafão, assim você vai conseguir despertar o próximo poder da sua fruta Por exemplo Rafão, você vai conseguir despertar o seu F, tipo o voo dela, entende? Mas eu já tenho o voo dela, olha lá, a rosquinha giratória aqui ó, a roleta do Boni e companhia Eu já despertei, pô Mas você viu Rafão, que o tempo dela é rapidinho, você vai ficar, você consegue controlar ela só durante algum tempo, né? Ah, ela fica muito melhor? Sim, agora você vai poder controlar ela infinitamente Nossa, mano, então bora Como é que eu vou, eu já fiz uma raid, eu fui lá numa ilha, só que o cara tava de buda e o cara assolou pra mim Só que dessa vez eu quero descer a mão nos bichos lá, porque eu já desbloquei aqui ó Ó, o jab de esquerda Jab! Você percebeu o poder, Kretz? Mano, eu tô muito fraco, cara Não tira nada de vida, você tava sem hacke ativado, não tirou nada de vida É, Kretz, é melhor a gente logo despertar esse bagulho, porque ó, já tá enchendo de cara aqui de caçador de balde, né mano? O cara já tá com dois garfão nas minhas costas aí, ó Bora, rapaziada, a gente vai pegar o barcão Mano, de quem que é esse barco? Já vou dar uma de GTRP, já vou roubar esse barco aqui, cara É meu agora Sobe, tripulação Bora lá Meu Deus do céu, o cara tá me atacando aqui, Kretz É esse Vitor aí, mano Bora, me leva lá fazer essa raid, cara Eu nem sei onde é que é, mano, eu só tô indo conforme Mano, o problema é se aparecer aquelas anacondas na água aqui que nem aparecem sempre, cara Se aparecer as anacondas do mar, a gente vai ter que derrotar as anacondas do mar, Rafaão Tem risco de aparecer? Tem Direita, capitão, direita, direita Meu Deus, mano, você tá destruindo meu barco, velho Meu barco já tá com 248 de HP Não atira no meu barco não, velho Eu dei um tapa na cara do Rafaão com as direita Meu Deus, apareceu Eu tô sem espada E a minha fruta tá inicial Fura elétrica Meu Deus do céu, meu É bom que eu evoluo no meu estilo de luta aqui E a pancada vai rolando Toma, Jélio Deixa eu aceitar o aliado aqui pra mim não tomar aquela cabaçada de pau Meu Deus, ela tá renascendo, cara Já tinha morrido Acabou? Não é não Pô, e nosso barco foi de vala, né, mano? Morreu Morra Cês viram que foi meu último tapa que derrubou ela? Bora, rapaz Mano, mas ela já quebrou nosso celta aqui, velho Agora vai chamar um mecânico no meio da água aqui Ô, James Me traz uma salada de fruta Aqui, tá na mão Cara, só o James agora pra pegar uma motoca e vir aqui arrumar nosso barco, velho Já chegamos? Tamo chegando, capitão Já chegamos? Já chegamos? Calma, capitão E agora, chegamos? Quase Chegamos? Chegamos, capitão Ah, é aqui? Caraca, mano, eu acho que eu nunca vim... Eu acho que eu já vim nesse lugar sim, velho Aqui, rapão, é onde os seus sonhos se realizam O parque da Xuxa Eu achei que você ia falar que era a incrível fábrica de chocolates do Willy Wonka aqui, mano Pelo tamanho da estrutura Meu Deus do... Ah, mano, eu já vi aqui Aqui é o lugar mais clássico do Blox Foods, cara Vou aproveitar até pra gerar uma frutinha aqui Cadê o Marley? Cadê o Marley da fruta? É no outro Peraí, é aqui, velho Meu Deus do céu Cuidado Todo mundo pra trás de mim, mano Pela cara de adolescente e gótico Isso aqui é a gangue do Katakuri, mano Rafa, não pense que esquecemos do nosso plano Iremos acabar com você e esse careca cabeça de rolon Que você chama de braço direito Cretos Ele tá falando de você Como é que ele sabe que você é careca? Você tá de toca, cara Cara, você não fala assim Deixa ele de lado, rapaziada Na moral Eu não vou perder meu tempo com a gangue do Katakuri hoje Eu tenho uma fruta pra girar CH2 Fala Fica de olho nesses dois aí, mano Fica de olho nesses dois aí que eu vou ali gerar uma fruta, cara Vambora, família Vai que hoje sai a nossa leoparde Moleque, se eu tirasse uma leoparde aqui eu ia ficar louco, cara Fruta da bomba Nossa, que porcaria, mano Alguém quer essa bomba aqui, mano? É uma bomba Eita, mano Caju, tira uma ice ali, cara É uma diamond, Rafa Uma diamond? Quer ver a fruta do Matue? Fruta do Matue, cadê? A da fumar Ai Ô, Matue! Olha, capitão Como a gente vai fazer raid A melhor fruta pra se fazer raid Você já sabe qual é, né? Ela A grandiosa Buda Ah, se tem uma Buda reserva aí, mano Ainda bem, cara Que se a gente fosse fazer sem Buda Ia demorar uma cota, rapaziada Vambora, Kreds Meu Deus do céu Kreds ficou bolado Bora, bora, bora lá Quero despertar minha Doug máxima, moleque Eita, mano Olha aí o Katakuri aqui, véi Sai pra lá, rapaz Mano, esse cara tá me seguindo, véi Eu vou sentar uma sandália na cara dele, véi Eu vou sentar uma... Pera aí Eu vou sentar uma sandália Sai da minha frente, moleque Calma, capitão Deu treino Deu treino Deu briga, 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 briga Tá dando briga de boteco, mano Parece aquelas brigas que acontecem dentro do boteco Que a pouco sai voando essas banquetas, essas cadeiras, tudo Ô, Kreds Bora, mano Não vamos perder tempo com esse cara, não Beleza então, família Agora pra eu fazer a raid A gente fala com esse molequinha aqui Que parece o Harry Potter, né, cara Só precisa de um cartãozinho no caso, Kreds Você ativa o cartãozinho E a gente é teleportado pra aquela ilha lá? Exatamente isso, Rafa Você tá preparado então, Rafa Vamos descobrir qual vai ser o seu próximo despertar Vamos descobrir Vamos nessa, tá ligado? Cada um tem que ficar em cima desses quadradinhos, né, cara Ô, mano, cuidado Cuidado com o cara do Katakuri Vai com nós, mano Se ele der uma gravata pelas costas A hora que nós estiver tentando matar os boss lá Aí eu não vou assumir a responsa, não Vambora Ó, tá chegando a gangue do Katakuri Tá chegando os caras aí Vamos embarcando pra aparecer do norte Maninho, ó Eu ficava um pouquinho afastado Fiquei no topo, só me pegando É pra mim ficar afastado Sempre que começa a briga Os caras falam como se eu fosse aquela criança da quarta série, ó Não se interfira na briga dos maiores Deixa eu ser italiano aqui Ah, mano, deixa eu dar pelo menos uma pimbinha aqui, véi Olha a pimba Ai Aí, ó Aqui é briga de gente grande, mano Aqui é briga de gente grande Aqui a briga começa a rolar É briga de gente grande, mano Shibata Tô descendo a marreta também Cara, a gente veio com um bonde tão forte Que a primeira ilha acabou em 30 segundos A gente já limpou a primeira ilha Só que o problema aqui é Cinco ilhas, né, Elkerts? Cinco ilhas, meu capitão Com boss no final ainda Cara, e eu tô usando o barco, cara Sendo que eu sou raça tubarão V3 Que dá pra você nadar muito mais rápido do que ir no barco Ah, toma Muito pouco bem Ô, mano, tem um moriço aqui no meio, cara Bicho, parece um porco espinho Me dando umas combadas Toma aqui, ó O Shidori do Sasuke Eita, ilha 2 já concluída, cara Tá indo muito rápido Desse jeito a gente já vai sair daqui Com uma fruta dog Zero quilômetro Toda despertada Bora, agora eu vou ficar que nem aquela criança no parquinho, mano Vou ficar na piscina de bolinha aqui Sem fazer mal pra ninguém Só observando os maiorzão brigando Beleza A hora que eu acabei de subir a ilha 3 já foi limpa Já tem que ir pra próxima Vambora É, meu capitão Aqui a gente é lenha, não é fogueira, hein Bora, Cretinho Pega os maiorzinhos aí, ó Não deixa nenhum, cara Terminando isso aqui A gente já vai desbloquear uma nova habilidade pra minha fruta dog Isso, meu capitão Você vai ser teleportado para a dimensão dos deuses despertares Então você vai conversar com ele E acender a sua próxima despertada Nossa O bagulho é complexo, mano Eu achava que Blocks Fruit era um joguinho bem pra criança Mas quando você chega aqui É um negócio complexo, cara Você tem que entender bastante do jogo pra conseguir evoluir Tá, mano Os caras já estão lá na frente saindo na pancada, velho Olha lá Os malucos já estão soltando todo o poder ali O bicho não vai durar 30 segundos, velho Tá, pega, mano A gente arrumou uma gangue barra pesada aqui Deixa eu dar minha contribuição Tá, mano Grudeu o bicho no chicote, velho A briga Olha a treta Ele vai morrer, capitão Daqui a pouco eu morro aqui pro meio Eu tô querendo me meter no meio aqui Daqui a pouco eu tomo um combo Acabou Acabou, acabou E ganhamos mil fragmentos agora Que dá pra trocar com esse velho aqui Que tá com a cabeça pegando fogo, velho O maluco tá virando super saiyajin 4 aqui Deixa eu falar com ele aqui, hein Entidade misteriosa Hum, entidade misteriosa da cabeça careca Acender Nossa, eu vou precisar de 2 mil fragmentos Ainda bem que eu tenho 2.450, né, cara Opa Desbloqueou agora uma nova habilidade Que no caso Meu Deus Agora tá despertado Creitos Moleque, o bagulho O bagulho tá girando a 300 km por hora Com espinho em tudo que é lado E ainda pega dano nos mob quando pega, velho Olha lá Xibata tá rolando, mano Cara, eu tô quebrando todas as casas, mano Dá pra interagir até com o cenário Moleque, o bagulho é muito hard, cara, meu irmão Eu consigo escalar a parede, tá? Eu consigo escalar a parede com essa parada? Eu consigo escalar a parede E o homem é homem-aranha Que isso? Tô escalando montanhas Dá pra andar na água? Que isso, o bagulho anda na água também, cara Que isso, cara O bagulho anda em tudo, velho Beleza, família Continuando o nosso progresso Mano, agora eu tô andando Que nem uma Paraty 2.0 Sem freio pra tudo que é lado Mas continuando o nosso processo de evolução da Dogi Eu vou parar aqui nessa ilha Porque tem um detalhe, rapaziada Como eu tô usando a fruta da massa Eu sou meio que imune aos golpes aqui Dessas criaturas que estão nessa ilha do amendoim Porque, Kratis, você que é especialista em informações de Blocks Fruits Por que que eu sou imune aos bichos, velho? É o seguinte, Rafa É que você usa uma fruta Logia Ou seja, no caso, é como se fosse frutas elementais, né? Que nem a Light, a Magma E você não consegue acertar, né? Então, você é tipo imune aos NPCs que não usam Haki Assim como no próprio Lampice Usuários de frutas não são acertados por usuários que não usam Haki do... Entende? Entendi, entendi mais ou menos Cês entenderam? Então é isso, bora começar aqui Mão na massa, porque eu quero desbloquear meu novo poder Que é o talharim, né, cara? Esse poder... Eita, mano O cara já começou na sua... Calma aí, calma aí Deixa miado pra mim O cara já deixou miado pra mim, cara Agora é só eu vim aqui e dar o golpe final Vou terminar passando o chevette por cima Boa, moleque Aí, ó Ganhamos três level de maestria já da fruta Mas vai demorar um pouquinho Jump de missão! Mais três, cara Tá indo rápido até, cara Olha lá, o moleque já tá deixando do jeito pra gente A gente só vem aqui, ó Toma Jump de missão! Aô! Passamos o carro Massa pegajosa! Nossa, peguei o bicho e joguei pra dentro da água ali, mano Vambora, rapaziada O nosso farm não pode parar Moleque, nesse meio tempo eu aprendi um golpe especial aqui com a minha fruta Se eu ficar andando de lado, ela meio que dá cavalinho de pau Pera aí Fica olhando, rapaziada Se eu fico andando em giro, ela fica que nem aquele carro do Veloz Furioso, mano Ó Olha, chega a sair labareda das rodas, mano A gente vai farmando só passando por cima Aô! Acabou o freio! Morra! Tô gostando dessa fruta, tô gostando Enquanto isso o barraco tá rolando aqui, velho E por aqui já estamos com 198 de maestria Falta, ó Eu acho que é esse último hit aqui, ó 199 Só falta uma Giradinha de rosquinha aqui Pra desbloquear a nossa nova habilidade aqui Agora vamos ver Talharim, mano Não sei o que é esse talharim, cara Ah! Eita! Eu não entendi direito esse poder, mano Você dá uma roscada e depois ele dá outro golpe Pelo menos agora a gente já pode ensaiar até um combo aqui, ó O jab de míssel já pega aqui na corda do Beto Carreiro Já cata o cara Finaliza com o talharim Tá pegão, olha O combo do homem Ô, Crates, o que esse talharim faz então na prática? É o seguinte, Rafão Essa fruta aí, o ataque que você despertou o talharim aí Você consegue meio que atropelar o NPC, entende? Você passa por cima dele e dá um tapa nas orelhas dele Que ele vai voando Entendi, mano O Crates é tipo minha Pokédex, cara O cara me informa de tudo que é do Bloxfruits aqui Obrigado, Crates O Crates é um cara muito sábio, mano Na moral E agora só falta o último poder aqui da nossa fruta Doug Eita, mano, o cara do nada me soltou a fruta das sombras aqui Mas só falta agora o barragem de massa contínua Pra gente alcançar o nível máximo de maestria da Doug E, mano, olha o Katakuri ali Ele me soltou uma fruta meio clandestina E ficou me olhando de canto Katakuri, o que você quer, cara? Afão, não adianta você pensar que Evoluindo a sua fruta Doug no máximo Será palha pra me enfrentar Eu estou em um nível incalculável de poder E meu braço direito, Victor Tem vigiado cada um dos seus passos Meu Deus do céu Lá vem a gangue aí do Katakuri de conversa fiada Me deixa farmar em paz, rapaziada Meu Deus do céu Tem uns caravarra pesado aqui atrás de mim, Kratos Você quer que eu vá proteger você, capitão? Mano, eu vou tomar uma surra do Katakuri aqui, velho Ele está atrás de mim, Katakuri, meu Deus O Katakuri vai me pegar, Kratos O Katakuri O Katakuri está atrás de mim, Kratos Droga, ele se aproveita que eu não estou perto Meu Deus do céu Kaju se enfiou Nossa, menor, Kaju deu um pau no cara ali, velho Kaju combou o cara Eu acho que ele correu, hein Kratos, ele estava ali na frente Ele armou uma emboscada para me pegar Ele soltou a fruta da escuridão no caminho Eu fiquei assim, atraído pela fruta Quando eu fui pegar, ele veio falar umas paradas para mim E quis me dar uma meia hora de tapa na cara Seu covarde Não fuja não, rapaz Eu vou lhe pegar, hein E ele está vindo lá, ele está vindo lá, Kratos Meu Deus do céu Vou pegar ele, capitão Vou pegar ele Meu Deus do céu Kratos, cuidado Ele é forte, Kratos Meu Deus do céu Agora briga Meu Deus do céu Agora briga Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Separa os Hothivire Pega a mangueira de água Pega a mangueira de água Credits, meu Deus Agora juntou o Hothivire Menor do Celta Agora os Hothivire começaram a brigar Meu Deus, os caras foram brigar lá na lua Virou a briga do Dragon Ball, cara Tá piga, mano Tá todo mundo saindo no sarrafo agora Olha lá O céu resplandece ao meu redor Vou voar Estrelas brilham Mano do céu Os caras estão lá brigando E é nesse clima de paz e alegria Que a gente encerra mais um episódio A gente já tá com a nossa fruta dog Quase no máximo Provavelmente no próximo episódio Eu vou ir atrás da raça V4 Tubarão Então não esqueça de deixar sempre o seu like Se inscrever aí E continuar acompanhando a saga Que vai rolar muita coisa nova Fechou? Tamo junto